Tem que ter bichinho mordendo, insetinho mordendo Sair da lama, né? Sair da lama Aí ser na sombra Na sombra Tem a somiga, que é Aí ser no bar, tem que ter uma somiginha Aham, verdade, né? Aí ser bandudinho Falta pouco Aí vou fazer minha hortinha também Ah, fiz a sua horta? É Vou fazer meus canteiros de novo Meu canteirinho lá, acabou Olha onde está meu canteirinho da casa Seu canteiro está ali? É, é uma cebolinha que eu vou ter Cebola Ah É Bom Eu também gosto de pepino Pepino na salada assim é bom É, tem que dar muito Você planta um pé, ó O quanto que tem você não faz na salada É, né? Verdade É quem está só comprando Aham Prontão assim é melhor do que a recebida, né? É A gente tem o dinheiro também para comprar Aham A gente já tem, né? É melhor comprar as sementes, hein? Que é mais baratinha É um real do real, né? É, dá muito pé Dá uns pepino aí É mais de cinquenta reais de pepino, né? É, é, né? É, vende a dois reais, três reais Com pepino Bem meu dia Aham E a gente planta, né? Aí Gosta de pepino Pepino é bom É É uma perdurinha É mal não Aí planta uma simbolinha, um coentro, né? Bem, bem Pimenta de cheiro A gente planta e dá muito, né? Pimenta de cheiro dá muito mesmo É, é É tão gostoso O coentro na panela Que não tem esse Que é muito gostoso Não, fala não Que eu tô com fome já A senhora tá fazendo a corrida ali É dona Esmeralda Um dia no feijão aí Hum, olá pessoal Feijãozinho lá No fogueirozinho Da dona Esmeralda Bom, né? Legal Aí eu tenho que ir Se Deus quiser Que um dia também É, vai dar tudo certo, né? Tudo assim Nem ser assim Ruizinho Dá um setemil Dá tudo mais, né? É, verdade Cuidado, né? O gelo É Eu vi aqui A camisinha aqui A gente A gente vai esperar, né? Dar um estiado Um pouco mais Aí Com certeza A senhora já sonhou A senhora morando lá dentro Lá já Todo dia Todo dia Todo dia eu tô pensando Eu lá no conforto É mesmo A senhora sonhou Quando a senhora tava Naquele barraquinho lá É, quando eu tava Naquele barraquinho Depois eu vou mostrar Eu vou mostrar umas fotos Pra senhora Pra senhora ver Como é que era Ali era meio que aí, né? E agora a senhora vai ter Uma casa de Lajota Cerâmica, né? Alvenaria Uma telha de barro Uma telha de barro Pintadinha Bonitinha Verdinha A cor linda A cor linda Nessa cor É Linda E tá vindo uns presentes legais Pra senhora colocar aí dentro Só não posso falar ainda É? É Ramadade Não sei, não sei É segredo, é? É, segredo Da onde foi que mandaram? Rapaz Eu não lembro agora não Mesmeralda Mas mandaram aí Tem um presente legal A senhora vai gostar É Pode dar Me dar um toquinho assim Rapaz Bora ver aqui Ele é pra colocar Na cozinha Na cozinha? Ou será Não engordar a louça? Não sei, né? Não sei ainda Vou deixar pra senhora Descobrir quando ele chegar Aqui então Tá, menina Aí que a minha casa A minha casa Já tá chica Já tá chica Vai ficar ainda mais, né? Vai, menina A casa assim Ficou tudo linda Com certeza Com certeza Gente, né? Que a minha família Morava tudo no conforto Com tudo dentro, né? Aham E, menina O pessoal do canal São pessoas São bons demais, né? Hoje São os anjos do canal, né? É, menina É, deu mesmo Que tá tocando no coração Nesse povo, né? É, com certeza Aí tá tudo guardado Meu ventilador Tá tudo na caixada Aham Colocar lá no meu quarto É, verdade Mas aí a gente vai ver Quando estiver na casa nova, né? O pessoal também do canal Vão ver Tudo A gente sabe que Cada um que mandou Aquelas coisas Tá tudo lá, né? Com toda certeza A gente fez a minha cozinha Já tá tudo lá Na minha cozinha Quando a senhora estiver Na casa nova A gente vai ver lá Tudo certinho, né? Então tá bom Vamos dar um tchau Pro pessoal aqui Tchau, meu Obrigado, viu gente? A bondagem Vocês estão varrendo Com a minha família Com certeza Tchau, beijo Um beijo Valeu